Música Essa rua sem céu, sem horizontes Tem um rio de águas cristalinas Serra verde molhada de neblina Molho d'água sangrava numa fonte Meu anel carrejado de brilhante São os olhos do Capitão Curisco E a luz que incendeia meu ofício Nessa selva de aço e de antenas Veja a flor chorando suas pernas Derretidas na incensatez do asfalto Mas eu tenho um espelho cristalino Uma maiana que me mandou em uma ceia E ele tem uma luz que alumia Ao meio-dia, clareia a luz do sol Que me dá o veneno e a coragem Pra brilhar nesse imenso carrossel Fultuar e ser gás canalizante E saber que a cidade é de papel Ter a luz do passado e do presente Viajar pelas verendas do céu Pra colher 13 estrelas cintilantes E pregar nas almas do meu chapéu Vou clarear o claro do horizonte É tão brilhante que a almas do meu chapéu Oh 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 Oh, 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 oh